Uma polêmica está girando em torno do PSDB e da Joyce Hasselman. O motivo é evidente. A deputada que era bolsonarista, como se chamava inclusive em diversos momentos de a Bolsonaro de saias, a 02, sendo o Bolsonaro 01 e era o 02, fazia várias críticas ao PSDB, colocando inclusive em vários momentos o PSDB e o PT no mesmo grupo, dizendo que fazia parte do mesmo balaio, que eram todos corruptos, que todos faziam parte do forró de São Paulo, do forró de São Paulo, que eles costumam falar aí, que esses partidos todos estavam envolvidos, que esquemas de corrupção foram revelados e que a Lava Jata enfim teria chegado ao PSDB. Criticava o ex-governador Serra, o ex-governador Alckmin, criticou o próprio governador João Doria e agora adivinha onde a Joyce Hasselman está no PSDB. Eu fiz um vídeo falando sobre isso na semana passada, onde eu dizia que ela iria entrar no PSDB, até eu falei que o evento possível do ingresso dela seria no dia que eu soltei o vídeo, se não me engano, na última quinta ou sexta-feira. E ela foi criticada inclusive pelo filho do Bruno Covas, o falecido prefeito de São Paulo, o Tomás Cova, que criticou aí da Joyce Hasselman por partido que o pai dele fez parte, já que esse também era vítima frequente dos ataques da Joyce Hasselman. Vamos falar um pouco mais sobre isso aí, porque já tem um tempo que eu vim trazendo vídeos, explicando para vocês que alguns reagrupamentos serão feitos, alguns reposicionamentos serão feitos por parte de deputados bolsonaristas que foram eleitos em 2018 na onda Bolsonaro, porque eles não conseguirão, evidentemente, o mesmo sucesso de 2018, não conseguirão ser eleitos na onda e a gente sabe também que alguns nem serão eleitos agora em 2022. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir o vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir a você também que se gostar desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilhe em outras redes sociais, porque somente assim a gente consegue ampliar a nossa rede de informação, porque hoje a gente vai falar sobre a alpinista política Joyce Hasselman. Joyce Hasselman que construiu a sua carreira política em alguns portais de notícias importantes, e que acabou perdendo a credibilidade com frequência por conta justamente dessas supostas perseguições seguidas que ela dizia sofrer por parte de lideranças do PT. Chegou a ser acusada no passado recente de plagiar textos de outros jornalistas, foi processada inclusive por uma revista que ela trabalhou durante um tempo, e é que ela utilizava a marca dessa revista associada ao nome dela, e em 2018 aproveitou a onda Bolsonaro e os ataques que ela já fazia frequentes ao PT e a onda anti-PT, anti-esquerda no Brasil, que se instalou a partir dos protestos e atos de 2013, e acabou sendo eleita a deputada mais votada em São Paulo, pelo PSL, partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dos filhos, e de toda essa corte de deputado que a gente viu sendo eleita em 2018, basicamente como um incidente ou acidente político, que a gente conseguiu ver que foi ocasionado pela onda Bolsonaro. O problema é que já naquela época, que ela foi eleita, em seguida eu já fiz vídeos falando pra vocês, ainda em 2018, início de 2019, dizendo que vários deputados bolsonaristas iriam se afastar do presidente Bolsonaro pouco tempo depois da eleição, porque veriam que ele seria essa figura pífia que a gente tá vendo aí, e muitos deles já iriam perceber que não conseguiriam ter uma carreira política longa, já que não tinham capacidade pra ocupar os cargos que ocupavam, não tinha inclusive articulação política, não tinha projeto, não tinha tato pra estar ali ocupando os cargos que estavam ocupando, e basicamente foram eleitos por essa onda que a gente acredita que não deva acontecer de novo no Brasil, nos próximos 40, 50 anos aí, pelo menos é o que se estima alguns cientistas políticos e sociólogos. E a gente viu alguns grupos políticos sendo formados ali de dissidentes do governo Bolsonaro, alguns ex-apoiadores migrando pra partidos, inclusive, que criticavam o governo, como é o caso do próprio PSDB, que depois passou a fazer oposição ao governo Bolsonaro em alguns estados, mas a gente sabe que existe ainda até hoje uma parte do PSDB que ainda apoia o presidente Bolsonaro, basta a gente lembrar o que é que o Aécio Neves falou em grupo de WhatsApp de pessoas do PSDB, que ele é 100% Bolsonaro, e agora depois do Alexandre Frota ter ido pro PSDB, partido que inclusive o próprio Frota chegou a criticar no passado, chegou a vez da Joyce Rácio. O problema é que a Joyce Rácio falou muita coisa, disparou muitas teorias de conspirações contra o PSDB, contra o Alckmin, contra o Serra, contra o Aécio, contra o Dory e contra outras figuras. É evidente que algumas das informações que ela trazia eram, sim, verdadeiras em relação a alguns desvios, a investigados do PSDB, mas no enredo dessas informações verdadeiras, ela sempre jogava ali uma informação duvidosa ou falsa, em muitos casos, inclusive, ficaram comprovadas que algumas dessas informações divulgadas eram falsas, e agora a Joyce Rácio está justamente no partido que ela disse que era igual ao PT, que ela criticava, e eu não estou dizendo que o PSDB e o PT estão no mesmo nível, evidentemente, são partidos de ideologias diferentes, lados políticos diferentes, inclusive, e até 2018 ficava bem claro que o PSDB era um partido ligado à direita e o PT era um partido ligado à esquerda. Só que com a onda Bolsonaro, o crescimento do negacionismo e o antipetismo, deram um jeito de tentar empurrar o PSDB e o PT para o mesmo grupo político, para o mesmo bloco ideológico, inclusive, porque pegaram a nomenclatura do PSDB e disseram que pela nomenclatura daria para provar que o PSDB era um partido ligado à esquerda e ao PT. Isso lembra muitos conspiracionistas do nazismo de esquerda, né? Já que eles utilizavam, basicamente, o nome do partido que o Adolf Hitler acabou ingressando para justificar que o nome do partido era prova de que aquele partido era um partido de esquerda. Sendo que no próprio livro do líder desse movimento fica claro por que ele entrou no partido, por que ele escolheu as cores e qual era, evidentemente, o objetivo dele. Inclusive, ele deixa claro o seu ódio pela esquerda, pelos comunistas e pelos marxistas. Mas, enfim, voltando para o nosso foco desse vídeo aqui. Muitos grupos políticos criticaram essa ira da Joyce Hasselman. O próprio filho do Bruno Covas, que ainda não está envolvido, evidentemente, em política, mas tudo leva a crer que assim que tiver aptidão e idade, tiver direitos ali para poder ocupar cargos políticos, tudo indica que ele tentará, evidentemente, ingressar na vida pública, até porque o seu pai também acabou vindo dessa origem, né? Por causa do avô dele, que era político e por aí vai. E aí ele acabou fazendo uma postagem nas redes sociais dele, escrito o seguinte, vergonha e três emojizinhos com cara de vômito. E por que essas críticas começaram a chegar em relação à Joyce Hasselman? Porque o governador que lá criticava, o João Dória, chegava, inclusive, a dizer que ele devia tomar cuidado com a eleição de 2022, porque ela poderia ser candidata e derrubaria ele. Eu já disse em 2019 que ela migraria para o PSDB. Muita gente dizia que eu estava maluco, que eu estava falando coisas sem sentido, que como é que eu podia confirmar que a Joyce Hasselman iria para o PSDB. E eu falei que ela buscaria, assim como tantos outros políticos que foram eleitos na onda Bolsonaro, se reagrupar para poder tentar uma sobrevida no meio político. Coisa que eu acredito que não irá acontecer com todos os bolsonaristas. Eu acredito, inclusive, que a própria Carla Zambelli é uma das que vai ficar para trás, Daniel Silveira e tantos outros que foram eleitos na onda em 2018. O problema, como o Lincoln vai mostrar para vocês, é que a internet é eterna. E a Joyce falou algumas coisas como essas aí sobre o PSDB e algumas lideranças do partido. Por que vocês não apareceram? Há uma tentativa de boicote do PSDB às 10 medidas? O PSDB está jogando junto com o PT? Chegou a vez dos tucanos na Lava Jato, chegou a vez dessa tropa que também assaltou o Brasil. PT e PSDB juntinhos na cadeia. Chegou a vez das duas grandes siglas do Brasil se reunirem no Chilindró. Pois é, e aí que estaria o grande problema em relação à hipocrisia da Joyce hoje fazendo parte do PSDB. Não tivesse Aécio feito negociatas com propina, não tivesse Aécio pedido 2 milhões de reais em dinheiro para Joesley Batista, não estaria Aécio em meio a essa delação. Ah, Bolsonaro de saias, 02, que só estaria atrás do Bolsonaro. Agora, além de ser uma bolsonarista arrependida, que eu não acredito que ela tenha sido bolsonarista em momento algum, eu acho só que ela foi uma alpinista política, agora mudou evidentemente de grupo basicamente para tentar uma sobrevida. Era meio que fácil, até você fazer a divisão, né, entre PT e PSDB, tinha o comportamento um pouquinho diferente, ainda que a raiz ideológica seja mais ou menos a mesma, tá, gente? Um pouquinho mais radical, outro menos radical, mas é tudo tropa do Foro de São Paulo. Hoje, PT e PSDB, la même chose, tudo a mesma coisa, não muda nada, a mesma porcaria. Agora, os 23 milhões do Serra e os 10 milhões e 700 do Geraldo Alckmin, isso aí é coisa pública, está nos jornais. O PSDB está desmoronado, destruído, acabado, no mesmo nível do PT. O PSDB se mostrou exatamente a outra face da moeda da corruptolândia. Carlito, você acha que a Joyce Hasselman será reeleita deputada federal? É muito provável, por isso, inclusive, que ela mudou de partido para tentar articular, para se manter como deputada. Os outros, evidentemente, que mergulharam no bolsonarismo ali e que não tem alternativa, porque a Joyce Hasselman é, pelo menos, boa de gogó, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, ficaram, evidentemente, nos partidos aí à mercê do clã Bolsonaro. Para onde o Eduardo for ou para onde o presidente Bolsonaro recomendar que eles vão, para que eles consigam, evidentemente, tentar, de alguma maneira, ou por um milagre divino, já que, como alguns religiosos que apoiaram o Bolsonaro, ele foi eleito por um milagre divino, talvez esse milagre divino interceda aí na possibilidade desses deputados serem reeleitos. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa situação da Joyce Hasselman indo para o PSDB, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal, e como eu sempre digo aqui no final para vocês, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. e como eu sempre digo aqui no final para o PSDB,